Se eu pudesse te apagar Eu me livrava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu ouvisse que às vezes o amor Machuca como um leão raivoso E é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que a razão E é tão perigoso